Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, povo de Deus, aqui estamos mais um dia, bom dia, hoje é sábado, Deus preparou mais um dia para nós falarmos com Deus neste horário das sete da manhã. Eu tenho certeza queridos e amados irmãos, Deus já está preparando um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Prepare, porque este será o melhor final de semana para o Senhor, para a Senhora, que neste momento vai orar comigo, vai adorar a Deus, vai clamar a Deus, vai falar com Deus através da oração. Você sabia que a oração nos aproxima de Deus? A oração nos aproxima de Deus e eu tenho certeza que por intermédio desta oração que nós iremos fazer agora, você vai se aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de você. Tivemos, meus queridos irmãos, enfrentando grandes batalhas, mas o Senhor tem dado vitória para a sua vida, o Senhor tem dado vitória para o Senhor, tem dado vitória para a Senhora que está neste momento cabisbaixo, preocupada, pensativo, quem sabe recebeu uma notícia que deixou você triste, abatida, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Levante a sua cabeça, porque através de você eu já estou vendo Deus abençoando, Deus abençoando, não somente você, mas toda a sua querida e amada família. Eu sei que meu querido irmão, minha querida irmã, não está sendo fácil para você, está sendo cada dia que passa, mais difícil está ficando, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que por intermédio da oração, faz um milagre em mim, Deus vai operar este milagre na sua vida e na vida da sua família. Nós vamos falar com Deus agora em oração, nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus e a mão de Deus vai trazer uma grande vitória para a sua vida. Antes, meu querido irmão, de nós orarmos, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para o seu coração, para você neste momento meditar, pensar que estou falando com pessoas que neste exato momento está pensando que é o fim da sua vida, não é, é um recomeço que Deus está preparando para você e toda a sua querida e amada família. Quero te orientar, meu querido irmão, que ainda que o homem diga não, o Senhor já disse sim, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, é palavra de Deus para a sua vida, o Senhor pelejará por vós e vós calareis, o Senhor vai pelejar por você independente da situação que você está vivendo, independente da situação que você vem vivendo. Jesus está neste momento trazendo uma palavra para o seu coração. Deus, Ele tem algo muito grande preparado, não somente para você, mas para todas as pessoas que vão receber esta oração por intermédio de você, que vai compartilhar neste momento. Isaías 45, versículo 1, diz assim, Assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, quem te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacob e de Israel, meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, Pus também o seu sobrenome, ainda que não me conhecesse, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu se ingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Pastor, olha que coisa tremenda, que palavra tremenda, hein? Que coisa tremenda que Deus está preparando para a sua vida neste momento, meu querido irmão. Eu sei que é um momento de batalha, um momento de guerra, um momento de desafio que você está enfrentando, mas o Senhor traz esta promessa para a sua vida. Por quê, pastor? O Senhor está dizendo que Ele colocará uma porta aberta perante ti e ninguém poderá fechar. Que promessa tremenda, hein? Que coisa tremenda. Quando Deus vem para fazer, meu querido irmão, homem nenhum pode impedir. E Deus está tomando a frente neste momento da sua vida, para fazer coisas extraordinárias acontecer, não somente na sua vida, mas na vida de toda a sua querida e amada família que você neste momento vai apresentar nas mãos de Deus. Nós vamos falar com Deus, nós vamos apresentar a Deus e Deus com toda certeza vai estender as mãos e vai trazer mudança para a história de vida que você está vivendo. Prepare a sua fé, prepare o seu coração, prepare porque através da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E com toda certeza, a mão do Todo-Poderoso vai trazer mudança para a história de vida que você está vivendo. Vamos? Momento de clamarmos a Deus, momento de apresentarmos a Deus, momento de entrarmos na presença do nosso Deus. Você daí, eu daqui, juntos, em uma só fé, já preparado para aclamar a Deus, nosso Pai. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, hoje, meu Pai, é sábado e mais um dia, meu Deus, eu entro na Tua presença para aclamar, meu Deus, e apresentar a vida dos Teus servos. Meu Deus, quantas pessoas que passou uma noite atribulada, meu Pai, uma noite de prova, uma noite de luta, uma noite de guerra, meu Deus. Mas agora, neste momento de oração, eu já estou vendo as Tuas mãos estendidas, eu já estou vendo, meu Deus, as Tuas mãos sendo colocadas, e milagres e mais milagres irão acontecer na vida deste povo, meu Pai, que está cheio de fé, preparado, meu Deus, para viver o milagre que nunca viveu. Meu Deus, eu entro na Tua presença, Senhor, agora, orando, meu Deus, em prol desta pessoa que passou uma noite de dor, meu Pai, uma noite de angústia, meu Deus. Senhor, Ele não deseja, meu Deus, meu Pai, o que Ele está passando para ninguém. Ele não deseja, meu Pai, nem mesmo para o Seu próprio inimigo, Senhor, que tem lutado contra a vida dEle. Ah, meu Pai, as dores que este homem tem enfrentado é muito grande. A luta que esta mulher tem enfrentado, meu Pai, é muito grande. Mas eu já estou vendo, meu Pai, pelos olhos da fé, o mal caindo por terra e o Teu nome sendo glorificado. Entra, meu Deus, na vida deste homem. Entra, meu Deus, na vida desta mulher. Entra, meu Deus, agora, Senhor, na vida desta pessoa, meu Pai, que está desesperada, angustiada, gritando, pedindo socorro, meu Pai. Só tem um que pode socorrer. A alma do aflito é o Senhor. Entra, meu Deus, agora nesta causa, Senhor. Julga, meu Deus, a causa deste povo. Beleja, meu Deus, por este povo, meu Pai, que deseja, meu Deus, uma grande bênção das Suas mãos. Oh, meu Deus, o Senhor, quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir. E eu já estou vendo as Tuas maravilhas acontecendo. Eu já estou vendo, meu Pai, o socorro bem presente na hora da angústia. Socorre, meu Deus, esta família. Socorre, meu Deus, este homem. Socorre, meu Deus, este jovem. Esta jovem que está aprisionada, meu Pai, no mundo das drogas. Meu Deus, esta criança recém-nascida, meu Pai, que está hospitalizada, meu Deus. A família está orando, Senhor. Faz um milagre, meu Deus, agora. Faz um milagre, meu Deus. Este milagre, meu Pai, que esta pessoa tanto almeja, meu Deus, vai chegar agora através da oração. Meu Deus, é a oração que move as Tuas mãos. Levanta, meu Deus, o paralítico agora. Abre os olhos do cego, meu Pai. E transforma, meu Deus, a situação de vida que esta pessoa está vivendo. Meu Deus, esta pessoa que está orando comigo pela primeira vez, meu Pai. Estão na fé, Senhor. Porque sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que faz coisas grandes acontecer da noite para o dia. Entra, meu Deus, na saúde. Entra, meu Deus, no lar, meu Pai. Entra com a Tua providência, meu Pai. Meu Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira quando o Senhor diz e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possas saber que eu sou o Senhor Deus de Israel. Ó, meu Deus, o Senhor chamou os Teus servos pelo nome, as Tuas servas pelo nome, meu Pai. Meu Deus, eles estão diante de uma grande batalha. Eles estão diante de uma grande guerra, meu Pai. Eles estão diante de um grande desafio, meu Deus. Já pensou em jogar tudo para o alto, meu Pai. Mas agora, através desta oração, eu já estou vendo o Senhor trazendo paz, o Senhor trazendo alegria, o Senhor trazendo, meu Pai, um refrigério para a alma do cansado, para a alma do aflito, para a alma do desesperado, meu Pai. Meu Deus, eu oro pela salvação deste povo. Eu oro pela libertação deste povo. Eu oro pela transformação deste povo, meu Pai. Este povo que vem sofrendo humilhações e mais humilhação. Meu Deus, é neste momento de oração, Senhor, que todas as barreiras vão cair por terra e o Teu nome será glorificado. Entra, meu Deus, com a Tua providência, Senhor. Entra, meu Deus, agora nos projetos dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, que estão pedindo, meu Deus, milagres, que estão pedindo, meu Deus, cura, que estão pedindo, meu Deus, livramento, que estão pedindo, Senhor, a salvação, meu Pai. É somente o Senhor que pode trazer vitória, meu Deus, para aqueles que estão hospitalizados, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas que estão neste momento, meu Pai, hospitalizados, sofrendo, necessitando, meu Pai. É de um milagre das Suas mãos. Honra, meu Deus, aquele que clama. Honra, meu Deus, aquele que pede. Honra, meu Deus, aquele que invoca, meu Pai. O Teu santo nome, meu Deus, neste momento, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus de poder. Ó Deus de maravilha. Clamando, meu Deus, apresentando vidas que eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, meu Pai, o que esta mulher precisa. O que este homem precisa, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é Deus que honra. O Senhor é Deus que atende a nossa oração. Atende, meu Deus, a oração de milhares e milhares de vidas, meu Pai. Hoje, meu Deus, neste sábado tão abençoado que o Senhor preparou, eu apresento, meu Deus, nas Suas mãos, a região sul do nosso país, a região norte do nosso país, a região nordeste do nosso país, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, nas Tuas mãos agora, meu Pai. O povo do Rio de Janeiro, o povo, meu Deus, do Recife, o povo de Belo Horizonte, meu Pai. Eu apresento, nas Suas mãos agora, Senhor. Meu Deus, são muitos pedidos de oração que têm chegado diariamente, meu Pai. São pessoas, meu Deus, que têm testemunhado que têm recebido bênçãos e mais bênçãos do Senhor. Entra, meu Deus, com o Teu grande milagre. Cura, meu Deus, esta pessoa do câncer, da AIDS, meu Pai, da tuberculose, meu Deus. Cura, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está com a leucemia, meu Pai, anêmica, meu Deus, ela está precisando. É de um milagre das Suas mãos. Meu Deus, eu já estou vendo pelos olhos da fé a enfermidade caindo por terra e o Teu nome sendo glorificado. Entra, meu Deus, com o Teu milagre. Entra, meu Deus, com o Teu grande mover, meu Pai. Meu Deus, porque eu creio que esta profecia que está escrito no livro do profeta Isaías, no 45, vai se cumprir na vida deste povo que está orando. meu Deus, como diz a Tua palavra, assim diz o Senhor ao ser ungido. Oh, meu Deus, quantas pessoas ungidas pelo Senhor estão orando comigo neste momento. Meu Deus, estão em batalhas, mas não desistiu de orar. Estão em guerras, mas não desistiu de orar. Estão enfrentando, meu Pai, lutas, meu Deus, no ambiente familiar, mas não desistiu de orar. Estão, meu Pai, aflitos, mas não desistiu de orar. Entra, meu Deus, com o Teu milagre. Entra, meu Deus, com a dupla honra do Senhor, meu Pai. Meu Deus, traz mesmo, Senhor, uma grande vitória, meu Deus, para os Teus servos, para as Tuas servas, meu Pai, que estão fazendo prova contigo neste momento de oração. Oh, Deus, tenha misericórdia, misericórdia, meu Deus, desta criança, meu Pai, que está com câncer. Tenha misericórdia desta criança, meu Pai, que os médicos desenganou, mas o Senhor não desengana ninguém. Coloca, meu Deus, as Tuas mãos agora. Coloca, meu Pai, as Tuas mãos poderosas. Coloca, meu Deus, as Tuas mãos divinas e da saúde, meu Pai, da saúde, Senhor, para esta criança, meu Pai, que está em tratamento do câncer. tratamentos, meu Pai. Olha aí, meu Deus, a mãozinha, o braço desta criança, está todo perfurado, meu Pai. Eu creio no poder da oração. Eu creio que neste momento, meu Pai, o Senhor já está colocando as Tuas mãos poderosas para trazer saúde. Eu creio, meu Deus, que neste momento, o Senhor já está trazendo, meu Pai, uma grande resposta para a vida deste povo, meu Deus, que está na fé, clamando, suplicando, meu Pai, necessitando muito de um agir do Senhor. Meu Deus, que coisa linda, meu Pai, é ver o Teu povo, meu Deus, orando, é ver o Teu povo, meu Pai, clamando, é ver o Teu povo, suplicando, é ver o Teu povo, meu Pai, de joelhos dobrados, crendo, meu Deus, que vai acontecer milagres, é através da oração, é através da intercessão, é através, meu Pai, meu Deus, deste grande clamor, que nós estamos apresentando a Ti, estende, meu Deus, as Tuas mãos, estende, meu Pai, renovando a fé, meu Deus, restaurando, meu Pai, a esperança do aflito, e do necessitado, meu Deus, eu oro agora, por esta pessoa, que está enlutada, meu Pai, meu Deus, ela chora, meu Pai, pela perda, meu Deus, do filho, pela perda do esposo, ela chora, meu Deus, pela perda, de um amigo, de um ente querido, meu Pai, meu Deus, o Senhor é consolador, consola, meu Pai, consola esta vida, consola, meu Deus, agora, Senhor, esta família, meu Pai, que está orando comigo, que está clamando comigo, ó Deus da misericórdia, ó Deus, que peleja, pelos teus servos, que estão com a voz embargada, pelas lágrimas, estão clamando, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, Senhor, ela está aflita, meu Pai, mas está crendo, que vai acontecer milagres, esta pessoa, meu Pai, está aflita, mas está crendo, Senhor, que ainda hoje, meu Deus, a tuas mãos, vai tocar, meu Pai, vai destruir, meu Deus, as obras do inimigo, e vai conceder, a grande bênção, que ela necessita, faz, meu Pai, o milagre, meu Deus, agora, meu Deus, este coração, Senhor, que está ferido, machucado, meu Pai, este coração, Senhor, que está, meu Deus, dilacerado, Senhor, devido, meu Pai, tantas lutas, que tem enfrentado, é palavras de humilhação, é palavras, meu Pai, que tem vindo, para bater a fé, desta pessoa, mas agora, neste momento, meu Pai, em que nós estamos orando, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor libertando, meu Deus, esta pessoa, de dentro, deste calabouço, maligno, meu Deus, eu já estou vendo, o Senhor libertando, esta pessoa, meu Pai, desta prisão, maligno, desta prisão, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, que é prisioneira, das drogas, prisioneira, do álcool, meu Pai, olha aí, meu Deus, o que o álcool, tem feito, com esta pessoa, tem levado, a vida dela, à miséria, tem levado, a vida dele, à miséria, mas agora, neste momento, meu Pai, em que nós estamos, orando, em que nós estamos, clamando, em que nós estamos, meu Pai, invocando, o Teu nome, meu Pai, entra, Senhor, e realiza, esta grande obra, entra, meu Deus, e realiza, Senhor, este grande milagre, por intermédio, da oração, não deixa, meu Pai, o Teu povo, ser enganado, meu Pai, por estas hostes, malignas, maléficas, e satânicas, que tem surgido, meu Pai, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, que deseja, retornar, meu Pai, aos Teus braços, mas não consegue, meu Deus, existe, Senhor, uma barreira, impedindo, meu Pai, esta pessoa, viver, um grande avivamento, do Senhor, existe, meu Pai, uma grande barreira, impedindo, meu Pai, esta pessoa, desfrutar, de um grande milagre, das mãos, do Senhor, mas agora, meu Pai, nesta oração, agora, neste momento, de clamor, meu Pai, neste momento, que nós estamos, intercedendo, orando, pedindo, meu Pai, eu já estou vendo, meu Deus, o milagre, acontecendo, faz, meu Deus, agora, em prol desta vida, em prol deste homem, em prol desta mulher, meu Pai, esta pessoa, que pede, faz um milagre, faz um milagre, meu Pai, meu Deus, traz de volta, Senhor, esta mulher, que abandonou, o seu lar, que abandonou, seus filhos, meu Pai, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu já estou vendo, um grande vazio, no coração, desta pessoa, é o Senhor, que pode, trabalhar, é o Senhor, que pode, libertar, é o Senhor, que pode, meu Pai, arrancar, meu Deus, agora, esta força, do inimigo, meu Pai, que tem tentado, de todas as maneiras, meu Pai, destruir as famílias, olha aí, Senhor, esta pessoa, que não consegue, perdoar, meu Deus, a vida dela, meu Pai, meu Deus, é aguentar, tudo calado, e por causa disso, meu Pai, isto não tem feito, bem, para a vida dela, mas agora, neste momento, meu Pai, de oração, eu já estou vendo, Senhor, entrando, eu já estou vendo, meu Pai, a Tuas mãos, tocando, a Tuas mãos, respondendo, a Tuas mãos, agindo, meu Pai, a Tuas mãos, libertando, Senhor, liberta, meu Deus, esta pessoa, desta opressão, maligna, meu Pai, liberta, meu Deus, este homem, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, que não consegue, meu Deus, ter paz na vida, meu Deus, ela não consegue, ter paz, nem mesmo, dentro da Sua casa, Senhor, meu Deus, ela consegue ser feliz, na casa de um amigo, ela consegue ser feliz, na casa de um colega, mas não consegue, meu Pai, ser feliz, dentro da Sua própria casa, neste momento, meu Deus, eu venho te pedir, visita, Senhor, agora, visita esta casa, Senhor, visita este lar, meu Pai, visita, meu Deus, esta vida, visita, meu Deus, esta família, meu Pai, vai visitando, Senhor, vai tirando, meu Deus, tudo aquilo, que vinha atrapalhando, meu Pai, a vida desta pessoa, meu Deus, ela não consegue prosperar, ela não consegue, Senhor, ser feliz, meu Deus, a vida, meu Pai, desta pessoa, estava travada, mas agora, neste momento, de oração, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor, tirando, esta peste do inferno, esta praga maligna, meu Pai, que foi lançada, para acabar, com a felicidade, desta pessoa, cai por terra, espírito mal, cai por terra, espírito da angústia, cai por terra, espírito da solidão, cai por terra, obra do maligno, tudo que você planejou, contra esta vida, cai por terra, agora, porque a mão do meu Deus, vai tocando, toca, meu Pai, toca, Senhor, através da oração, toca, meu Deus, através do clamor, toca, meu Deus, através da intercessão, honra, meu Deus, a fé deste povo, meu Deus, que vai ter o melhor final de semana, meu Deus, ela crê, Senhor, que este sábado, este domingo, meu Pai, será o melhor final de semana, da história da vida dela, meu Deus, como profeta do Senhor, eu venho profetizar no meio deste vale, eu venho, meu Deus, interceder, eu venho orar, Senhor, eu venho pedir, meu Pai, creio, meu Deus, que neste momento, o Senhor já está realizando, o teu grandioso milagre, confirma a tua bênção agora, confirma o teu milagre, confirma a tua cura, meu Pai, dá sabedoria, meu Deus, para esta família, dá sabedoria para este homem, meu Pai, dá sabedoria para este jovem, dá sabedoria, meu Pai, para esta jovem que está orando, clamando juntamente comigo, meu Deus, são muitas pessoas, meu Pai, que têm enviado os seus nomes diariamente, ó Deus, que atende, ó Deus, que age, meu Deus, o Senhor, quando entra na batalha, o Senhor entra para vencer, o Senhor entra, meu Deus, para realizar o teu grande milagre, realiza este milagre agora, meu Pai, eu ouvirei testemunhos e mais testemunhos, de pessoas que foram, ó meu Pai, agraciada pelo teu grande mover, confirma a tua bênção agora, confirma o teu milagre agora, conceda a tua bênção agora, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, hoje é sábado, uma oração especial, para você que estava aflito, precisando de um agir de Deus, Deus já começou a mover as mãos dele, em prol da sua vida, só prepare, meu querido irmão, para agradecer a Deus, só prepare, para testemunhar, porque grandes coisas, a mão de Deus começou a fazer, na sua vida, e na vida da sua família, eu senti a mão de Deus, tocando aqui, eu também senti, que a mão de Deus, te visitou aí, prepare a sua fé, prepare o seu testemunho, você que neste momento, estava aí pensando em desistir, você não vai desistir mais, porque a mão do Todo Poderoso, já foi estendida, para abençoar a sua vida, eu gostaria neste momento, que você compartilhasse, com os seus amigos, com os seus conhecidos, com o maior número de pessoas, que você possa compartilhar, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like, vamos, envie para os seus amigos, envie para os seus conhecidos, para o maior número de pessoas, que você possa enviar, e eu tenho certeza, que a mão de Deus, vai trabalhar, e vai decretar, uma grande vitória, Deus abençoe a sua vida, e eu te faço uma pergunta, neste momento, posso te adotar, como meu filho na fé, posso te adotar, como a minha filha na fé, então corre agora, lá no Instagram, pastorrivair.silva, você vai mandar o seu nome, que eu vou estar orando, por você, diariamente, tá bom, pode mandar agora mesmo, pode enviar agora mesmo, que eu vou orar por você, vou te adotar, nas minhas orações, daqui a pouquinho, eu volto, às 10 da manhã, orando mais uma vez, Deus abre este mar, e eu vou voltar também, orando às 22 horas, a oração do Salmo 91, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, vamos, compartilhe, com o maior número de pessoas, que você possa compartilhar, pode enviar, já deixa o seu joinha, já deixa o seu joinha aí, deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza, que através de você, Deus vai enviar, meus queridos irmãos, bênçãos e mais bênçãos, para outras pessoas, que você conhece, você vai evangelizar, você vai nos ajudar, a enviar, esta oração, para vilhares, e milhares de pessoas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão em grandes aflições, já envia, envia, porque eu tenho certeza, que através de você, Deus vai decretar, uma grande vitória, para essas pessoas, que estão necessitando, tá bom, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você, de agora para tudo sempre, Deus abençoe, muitas pessoas, já estão mandando o seu amém, eu pergunto para você, está sendo uma bênção, esta oração, aí na sua casa, está sendo uma bênção, esta oração, aí no seu lar, está sendo uma bênção, esta oração, aí na sua casa, para a sua família, está sendo uma bênção, esta oração diária, se está sendo, coloque aí o amém, deixe o seu amém, você que orou comigo, você que vai orar mais tarde, eu não sei qual é a hora, que você vai orar, mas eu já sei, que Deus já começou, operar um grande milagre, na sua vida, e na vida da sua família, até aqui nos ajudou o Senhor, lembre-se da palavra, que nós lemos no início, profeta Isaías 45, assim diz o Senhor, ao seu ungido, olha que coisa tremenda, eu te tomo, pelas tuas mãos direitas, para bater as nações, da sua face, e soltarei, os lombos dos reis, para abrir, diante deles, as portas, e as portas, não se fecharão, promessa de Deus, para a sua vida, as portas, não se fecharão, que Deus abençoe, que Deus guarde, a sua vida, de agora, para todo sempre, você diz, amém, amém.